A Polícia Civil investiga e já tem informações atualizadas sobre o caso de um assassinato registrado na Estrada da Alegria, Zona Sul de Teresina. Essa moça aí, né? Nós mostramos aí no primeiro bloco, não foi? Dessa moça aí, né? Ô meu Deus do céu, olha aí, ó. Aí o dia que o corpo dela foi encontrado aí, né? Bala, menina. É, nós mostramos aqui no primeiro bloco do programa. Essa moça aí, ó. A vítima, o adolescente, estaria saindo de uma festa, enquanto caminhava, um carro se aproximou e um indivíduo disparou várias vezes contra ela. Tirando a vida da menina. Ana Paula Barreira traz os detalhes. É aqui, é na maior TV do estado do Piauí. No programa de maior audiência na TV do estado. Balanço geral. Com o apresentador do povão. Beto Rebudo. Alô, Isis. Isis Valentina, um beijo do tio Beto. Quem é que tá no ar? É Isis, quem é Isis? Beto Rebudo. Olha aí, viu? O corpo encontrado na Estrada da Alegria já foi identificado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É da jovem Kathleen Rayane, de 16 anos. De acordo com as investigações, a adolescente fazia vídeos enaltecendo uma facção criminosa. E também provocava facções rivais. A Kathleen morava no bairro São Pedro, na zona sul de Teresina. Saiu de casa por volta das duas horas da tarde, dizendo que iria para um banho. Ela esteve no local, conforme aponta as investigações. Testemunhas relataram que ela esteve por lá. Porém, horas depois, ela foi assassinada. De acordo com a polícia, cerca de dez disparos atingiram a vítima. Ela realmente esteve num banho ali no povoado Torrões, numa churrascaria. Ela foi vista, pagou, inclusive, com a pessoa que ela andava, pagou lá o que elas consumiram. E ela saiu numa moto. E logo, a uns dois quilômetros do local, ela foi assassinada com vários tiros. Ela tinha mais ou menos umas treze lesões no corpo, nas costas, no rosto, no tórax, nos braços, nas mãos. Feita por disparo de arma de fogo. A jovem saiu de casa acompanhada de um homem que já foi identificado pela polícia. Os autores do crime ainda não foram localizados. Nós já temos uma investigação encaminhada e muitas informações. Eu acredito que logo, logo, a polícia civil, como de costume, estará identificando e prendendo esses criminosos. Kathleen era aluna do nono ano de uma escola estadual do bairro Pio Nono, na zona sul da capital. A instituição de ensino emitiu uma nota de pesar lamentando a morte prematura da aluna e manifestou também sentimentos à família. Coisa triste, né, rapaz? Contra a vida, não tem que acabar com esse negócio de 30 anos, isso aí é balela, balela pula, pura. Tem que botar 100 anos de cadeia, prisão perpétua para quem faz um crime, tamanha perversidade como esse daí.